Em sétimo lugar Nós somos um por todos, nós somos todos por um Nos bons e maus momentos, lutaremos sempre juntos Vamos todos sempre em frente, como irmãos Nessa vida nos queremos muito bem, somos uma grande família Nós seguimos olhando pra frente, esperamos viva a vida Com nós somos um pelo que sentem, lutamos viva a vida Vamos todos levantar as mãos, que bebemos juntos como irmãos Viva a vida, viva a vida, viva, viva, viva a vida Isso é uma maravilha, somos todos diferentes Na mesma terra crescem, a flor e a solvente Somos nós e vocês, somos o mundo que vem Nós estamos sempre juntos no passado e no presente Por nós somos um pelo amanhã que virá Viva a vida, e que nunca mora a esperança Somos viva a vida, vamos todos levantar as mãos Que bebemos juntos como irmãos Viva a vida, viva a vida, viva, viva, viva a vida A vida, a vida, a vida Vamos todos levantar as mãos, que bebemos juntos como irmãos Viva a vida, viva a vida, e que nunca mora a esperança Viva a vida, vamos todos levantar as mãos Que bebemos juntos como irmãos Viva a vida, viva a vida Viva, viva, viva a vida A vida, a vida Em sexto lugar Viva, 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 viva Oh, maninho, simbora agora Que é hora de liberar geral De levantar a poeira Oh, maninho, não vacila, não demora Vambora, bora na boa Que a gente só quer zoeira Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vá Rebola e desbola, menina Cara, gandaia, admira e saia Rebola, menina, vem, 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 vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Oh, maninho, simbora agora Que é hora de liberar geral De levantar a poeira Oh, maninho, não vacila, não demora Vambora, bora na boa Que a gente só quer zoeira Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vá Rebola e desbola, menina Cara, gandaia, admira e saia Rebola, menina, vem, 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 vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Rebola na boa, menina, vem Rebola na boa, menina, vai Rebola e desbola, menina, cara, gandaia, de mini saia Rebola, menina, vem, vem, vem Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Yeah, oh, rebola na boa Yeah, oh, rebola na minha Oh, rebola na boa Alright, funk é booger Oh, yeah, alright Funk é booger Oh, yeah, alright Funk é booger Yeah, alright Funk é booger E em que outro lugar? Traz a caçamba, traz a caçamba, o samba tá aí Tentando num pedaço, quem é black não vai exer Traz a muamba, traz a muamba, me joga tudo aí Escola tua mola e decola, vanda mais unir Traz a caçamba, traz a caçamba, traz a caçamba, o samba tá aí Tentando num pedaço, quem é black não vai exer Traz a muamba, traz a muamba, me joga tudo aí Escola tua mola e decola, vanda mais unir Eu trouxe a cor, eu só me importa, a caçamba, eu sei que você tem Não negue que você gosta de samba, me chama como ninguém Eu trouxe a cor, eu só me importa, a caçamba, eu trouxe a cor, eu só me importa, a caçamba, eu sei que você tem Não negue que você gosta de samba, me chama como ninguém Está tudo aí, está tudo aí, que papo legal Estão dizendo lá no gueto, que você tem um swing legal Está tudo aí, está tudo aí, que papo legal Mas eu prometo que você vai ser enredo no meu carnaval Na introdução, na introdução, nada fica bom Para, para, para É um molejão Para, 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 tudo está bom Para, 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 para Para, para LGBT Para, para, para o molejão Para, 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 para Vamos juntinho então Faz a caçamba, faz a caçamba O samba tá aí Pintando no pedaço Quem é breque não vai existir Faz a buamba, faz a buamba E joga tudo aí Escova a tua mola e decola Manda pra zanir Eu tô sacoda e a caçamba Eu tô sacoda, só me importa A caçamba sempre você tem Não negue que você gosta de samba E samba como ninguém Eu tô sacoda, minha caçamba Eu tô sacoda, só me importa A caçamba sempre você tem Não negue que você gosta de samba E samba como ninguém Estão tudo aí Estão tudo aí Estão tudo aí Que papo legal Estão dizendo lá no gueto Que você tem isso, ninguém legal Estão tudo aí Estão tudo aí Estão tudo aí Que papo legal Que papo legal Mas eu prometo que você vai ser Reino do meu carnaval Na introdução Baralá, baralá, baralá Com o estampão Baralá, baralá, baralá Meu coleção Baralá, baralá, baralá Só no sapatinho Bonitinho Baralá, baralá Uh, baralá E o baralá É por aí que eu vou É por aí que eu vou Baralá, baralá Baralá, baralá Assim tá bom demais Baralá, baralá Baralá, baralá Baralá, baralá Baralá, baralá Baralá, baralá Meu Deus Um, quarto lugar Baralá, baralá Baralá Essa menina é hora de quebrar E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai subindo, vai, e vai subindo, vai Se rebolando, vai, se vai quebrando, vai Essa menina não é capaz de botar o pião na roda E vai descendo, vai E vai descendo, vai, e vai descendo, vai E vai subindo, vai, se vai subindo, vai E vai subindo, vai, se vai quebrando, vai Oh meu Deus, oh meu Deus, é só você e eu, Marlin Oh meu Deus, que lindo, é só você e eu Eu não vou som do Salvador, eu não vou som do Salvador Baquerê, baquerê Baquerou, neguinha O novo santo salvador E não pega tudo com o Gera Samba, vai Bem bonitinho Todo mundo salvando, vamos embora, gente Esse pagode gostoso que trouxe pra nós Como é o nome dele, é assim como nós Esse samba gostoso que só tem gente bamba E o nome dele é o Gera Samba Bota a mão na cabeça e começa a descer A mão na cinturinha e começa a mexer A mão na cabecinha e começa a descer A mão na cinturinha e começa a descer Oh, meu Deus, quero ouvir! Oh, meu Deus, que bonito! É só você Leva, vamos ouvir, quero ouvir! Oh, meu Deus, é só você e eu Eu sou de salvador, eu sou de salvador Baquerê, baquerou, eu sou de salvador Vem, ordinário! Baquerê, baquerou, eu sou de salvador Eu sou de salvador, eu sou de salvador Baquerê, baquerou, 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 eu sou de salvador Ba, 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 ba O terceiro lugar Existe alguém em nós E muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que nos sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Toda noite a venta lenta Até que a luz tem Nada de novo ao ar Todo mundo quer saber com quem você se vê Nada pode prosperar É tudo que é fevereiro É sete de setembro Futebol e carnaval Nada nunca é tudo escuro Até onde eu me lembro Uma noite é sempre Existe alguém em nós E muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que nos sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Que grita para quem quiser ouvir Quando canta assim Eita 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 É a lua É o sol É a luz de ti Eita 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 É a lua Todo dia Ao mesmo dia A vida é tão bacana Nada novo Sobre o sol Tem que se esconder no escuro Que na luz se banha Por debaixo do lençol Dessa ferradora Canjando São pequena Carnaval e futebol Que não finge Que não mente Que mais goza Entenda É que já lhe diz o amor Existe alguém em nós E muitos dentes em nós Esse alguém Que brilha mais Com milhões de sonhos E que a escuridão Conhece também Esse alguém Aqui Fundo no fundo De você De mim Que grita Para Que quiser ouvir Quando canta assim Toda noite A mesma noite A vida é tão estreita Nada de não Vamos lá Todo mundo Quer saber Por que você se deita Nada pode nos ganhar É domingo Até lendo É sete de setembro O tibala Encarnada Nada Muito É lido Escuro Até onde eu me lembro Uma dor Que é sempre igual Existe alguém em nós E muitos dentes em nós Esse alguém Que brilha mais Do que o mundo De sonhos Fica escuro E não conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo De você De mim Que grita Para Que quiser ouvir Quando canta assim Eta 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 É a lua É a lua É o sol É a noite Eta Eta Que ele É a lua Eta Eta É a lua O sol é um titio tái- 따i- 199 É a luta do sol é um titio tái- 따i- 따i-lished O sol é um titio tái- 따i-ablo É a luta do sol é um titio tái-� author Em segundo lugar Vem ser minha menina Você me alucina Vem ser minha menina Você me alucina Vem ser minha menina Olha aqui o pessoal dentro do salão É a minha menina Nos bailes da cidade Só dá ela, meu irmão Ei, quando ela mexe só com o dinheiro É muito sexy Quando ela mexe só com o dinheiro Não acontece A coisa mais gostosa Cara, que eu já conheci Uma noção que mora a vida, meu irmão A princesa roquebela no salão Foi a mão no jureli, né, né, né Eu revolto que era inteira Tinha uma amiguinha pra falar E me chama, eu também quero ficar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina Vem ser minha menina Você me alucina Vem ser minha menina Você me alucina Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Todos paga um pau Todos paga um pau Todos passam mal com a minha menina A bela faculdade Não ataca, não Vem, mano, me dizendo que pirou Vem, mano, me dizendo que não é dor E agora passam noites na alucinação Oh, 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 que maravilha, meu irmão A princesa roquebela no salão Foi a mão no jureli, né, 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 né Eu revolto que era inteira E me chama, eu também quero ficar Demorou, demorou, demorou Vem ser minha menina Vem ser minha menina Vem ser minha menina Vem ser minha menina Você me alucina Vem ser minha menina Vem ser minha menina Você me alucina Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Como eu quero ter você Como eu quero ter você Menina linda, tão linda de se ver Tom, milha É sim Estão linda É sim Tão linda, isso vem Tão linda, isso vem Tão linda, isso vem Primeiro lugar Tão linda, isso vem Ai como é bom poder cantar E oi, 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 a Trazendo toda energia Na melodia a gente vai se encontrar Que a esse mundo levar um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar Que a esse mundo levar um pouco de alegria É tão bonito ver toda a galera dançando Brincando, pulando, cantando Batendo na palma da mão Que coração escondido de tanta alegria Unidos na mesma fúria Aqui todo mundo é irmão A gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz É que a gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz Ai como é bom poder cantar E oi, 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 a Trazendo toda energia Trazendo toda energia Na melodia a gente vai se encontrar Que a esse mundo levar um pouco de alegria Na melodia a gente vai se encontrar Que a esse mundo levar um pouco de alegria É tão bonito ver toda a galera dançando Brincando, pulando, cantando Batendo na palma da mão E o coração escondido de tanta alegria Unidos na mesma fúria Aqui todo mundo é irmão E a gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz E a gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz E a gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz E a gente vai E a galera responde Já não fica tão bom Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que a gente faz E a galera responde Já não fica tão bom Nosso canto de paz E a galera responde